E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos de volta a mais um episódio de Adama e o Vagabundo aqui no The Sims 4 e eu gostaria demais de agradecer a todo o apoio que vocês estão nos dando, as hashtags de Lady Vai Voltar, força Pabllo e Nina e tudo vai se resolver, eu fico tão feliz de ver vocês participando, deixando mensagens cariosas e também sugestões de dicas e roteiros para a nossa série, vocês deixam a minha mente fervilhando de ideias. Eu vi que vários patatinhas comentaram Mi, por que é que tu não usou o apito na Lady? Porque eu segui as dicas que o próprio jogo me deu que foi publicar o anúncio na internet, mas vamos testar sim para ver se isso funciona. Outros também falaram que acharam muito suspeito o fato da Lady ter sumido justamente depois que o Primo Misterioso apareceu, será que foi ele que sequestrou a nossa cachorra? Mas a dúvida que não quer calar é, quem é o pai do filho da Cintia? Continuem assistindo a série para tentarem descobrir o enigma. Então vamos continuar a jogar? Mas não sem antes vocês deixarem muito like no vídeo, compartilharem, se inscreverem no nosso canal caso não estejam inscritos, ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos seguirem em todas as redes sociais. Os links estão na descrição junto com o link da playlist para caso vocês tenham perdido algum dos episódios. Bom gente, chegamos na casa de Nina e de Pablo e por enquanto só estão os dois aqui. A Nina e o Vagabundo continuam passeando pela cidade em busca de Lady e vamos fazer o nosso primeiro teste. Vamos fazer o Pablo apertar o apito e vejam a mensagem que apareceu, Lady fugiu e não pode ser chamada agora. Portanto gente, a teoria do apito realmente não funciona. Nina e o Vagabundo já voltaram de sua aventura juntos e a Nina, gente, está precisando de mais de um abraço porque ela continua extremamente tristes sentindo falta da sua melhor amiga. Gente, olhem só o aviso que nós acabamos de receber, que a Lady voltou. Nós precisamos dar as boas-vindas a ela. Agora sim, nós podemos usar o apito para chamar a nossa cachorrinha até a gente. Ela está imunda, ela está perebenta, ela está precisando de cuidados e de banhos. Eu nem acredito. Meu Deus, quem é esse que veio junto com a Lady, gente? Que caso de família é esse? Será que a Lady fugiu para ficar com esse animal que é o Jaspion, que não tem dono e que está inclusive com fome? Nós não podemos deixar um cachorrinho com fome, né gente? Vamos fazer uma apresentação amigável ao Jaspion. Será que a Lady, na verdade, encontrou ele na rua e acabou trazendo ele para cá por saber que ele poderia ter um bom lar onde ficar? Olá, Jaspion. Ih, gente, ele é um cachorro agressivo. Eu não acredito, nós só queríamos te ajudar. Vamos dar um petisco para aplacar a sua fome. Ai, meu Deus, nós precisamos dar um banho na Lady. Eu sei que você está louca para passear e ir de novo em uma aventura, mas nós precisamos cuidar de você, pequenininha. Ai, gente, ela não quer tomar banho. Ela está muito tristonha. O que é que está acontecendo com a nossa bebezinha? Apareceu um desafio do Pablo. O Importuno. Pablo consegue conquistar a plateia em um evento local. Quando o invejoso, querendo atenção, começa a caçoar dele. Ai, gente, isso é o que mais tem por aí, né? Ele pode cuidar disso de duas maneiras. Como eu sempre falo para vocês, quando a gente acaba respondendo àqueles haters que só querem chamar atenção, a gente acaba colocando mais lenha na fogueira e não tem melhor resposta do que o silêncio, porque assim eles veem que não conseguem nos desestabilizar e acabam desistindo de nos importunar. Mas o que será que vai acontecer com o Pablo? Oh, oh! O senhor engraçadinho não parou. Que bom que o Pablo já estava com a plateia no bolso. Depois de mais uma tentativa, o Importuno foi embora e o Pablo continuou arrasando. Uhul! Deu tudo certo para ele, gente! E o Pablo, quando chegar em casa, vai morrer de emoção ao saber que a nossa Lady está de volta e a gente vai tomar o máximo de cuidado para que ela nunca mais fuja. Vamos depois colocar aqui para sentir o amor. Coçar no lugar favorito e brincar um pouco com ela, porque a Lady merece bastante atenção. Opa! Ela está ficando limpinha! Eu até achei que a gente fosse ter que levar ela na clínica veterinária por causa de todas as mosquinhas que estavam circundando o seu pelo. Achei que de repente ela pudesse ter pego pulgas e carrapatos. Mas talvez não. Talvez fosse só sujeira de alguma aventura na qual a Lady se meteu. Prontinho, Lady! Agora sim você está super limpinha. Será que ela está com fome, gente? Depois vamos aproveitar também e colocar aqui para dar beijos especiais e para dar um petisco. Ai, que gracinha! Eu só quero que a nossa Lady seja muito feliz. Vamos aproveitar e também postar uma foto dela no seu Instagram para mostrar para todos os nossos seguidores que a Lady está de volta, sã e segura no nosso lar. Agora a Nina ficou super animada, gente. Olhem só! Sentimentos felpudos de abraçar cães. Que gracinha essas duas juntas! Venha cá, minha lindona! Pode me lamber! Ai, que bonitinho, gente! A foto vai ter que acabar saindo no meio das nossas pernas mesmo. É o que temos para hoje. Diga X! Gente, olhem só o que foi que aconteceu. A Lady ganhou uma recompensa porque ela começou a chamar atenção como uma estrela em ascensão no seu Instagram e recebeu uma coisinha fofinha, um pequeno presente com um agradecimento por suas fotos incríveis. Eba! Vamos dar uma olhada no inventário da nossa família para ver o que é. Acho que aqui está, gente. Uma bolinha para nós brincarmos. O Banzé está feliz da vida e ele veio aqui olhar a sua mamãe. Mas olhem o que é que foi que a Lady veio direto fazer. Veio ver o seu amado, gente. Eles estavam tão saudosos um do outro que eu acho que eles estão acasalando. Será que nós vamos ter mais filhotinhos vindo por aí? Torçam os seus dedinhos pela gente. E bom, nós ainda temos trabalho a fazer por aqui, né, gente? Mas não podemos mais negligenciar a nossa cachorrinha. Ela quer desesperadamente ir caminhar. Então vamos fazer uma caminhada longa com a Lady. E assim que nós voltarmos, a gente vai continuar assistindo a vídeos engraçados no SimTV. E olhem só o que foi que eu achei embaixo dessa ponte, gente. Algumas caixas misteriosas. Vamos vir aqui pegar. Porque eu acho que os nossos cachorros andaram cavando e descobrindo coisas por aí. Assim que chegou em casa, o Pablo veio direto falar com o Lady. E nem acreditou quando a viu. Ele estava morrendo de saudades dela. E olhem a grande novidade do dia, gente. A Lady está esperando cachorrinhos. Muito em breve nós devemos ter mais filhotinhos correndo por essa casa. E quem sabe agora, com traços extremamente fértil no lote, a gente tenha chance de ter uma ninhada melhor. Mais um problema resolvido por aqui. Ufa! Ainda bem! Bom, gente. A última coisa que faltava resolver era o relacionamento da Nina e do Pablo. Eles ficaram tão abalados com o desaparecimento da Lady que a Nina percebeu que o que aconteceu dos males é o menor. Por mais que o Pablo continue tentando convencer a Nina de que não é o pai do bebê da Cynthia, a Nina decidiu dar um basta nisso e falou ao Pablo que nada mais vai separá-los. E disse que se for preciso, ajuda inclusive a criar o bebê que está para nascer. Vocês acreditam numa coisa dessas? É, gente. Eu estou achando que os dois vão ter um final feliz. Será? Vamos ter que esperar para descobrir se o primo desaparecido vai vir se vingar. Bom, e apesar de já ser de manhã porque eles madrugaram em função da Lady, o trabalho sempre nos chama. E enquanto a Nina está assistindo aos seus vídeos engraçados, vamos colocar aqui para abrirmos as caixas misteriosas e descobrirmos o que é que tem dentro delas. E, gente, eu não acredito! As fotinhos da nossa cachorrinha estão aqui para nós colocarmos na parede. Olhem só! Nós temos uma bolinha miau e deu um osso ao cão. Que legal! Vamos vir até aqui o quarto da Nina e colocar as fotinhos na parede. Ai, que coisinha mais amada a nossa cachorrinha! Essa foto aqui ficou muito engraçada! Mas, bom, gente, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante do episódio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscreverem aqui no nosso canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo para vocês. Like, favoritos sempre e tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal!